Pessoal, bom dia mais uma vez, né? Vamos começar a aula, tá? E novamente agradecer a vocês pela presença, né? E hoje nós vamos iniciar um novo módulo, tá? Esse módulo ele é chamado de Adobe, vocês veem lá no livro como XD, tá? Pode chamar como XD também, não tem problema não, mas seria XD, tá? Mas pode chamar de XD, XD, quem diz é vocês. Primeiro, deixa eu fazer aqui uma introdução, falar um pouquinho para vocês a respeito de qual é esse módulo, né? Para que serve esse módulo, em seguida a gente, eu vou compartilhar aqui um slide para fazer uma introdução melhor para vocês e depois aí nós vamos para a prática. Primeiro assim, que trata-se de um programa super importante, tá? Isso falando em profissionalismo, tá? Então isso falando de profissionalismo. Bom dia, Leidiane. Todo mundo estava sentindo a sua falta, Leidiane, mas nunca você apareceu. Eita, não morre mais. É, não morre mais, né? Leidiane, nós estamos iniciando um módulo novo hoje, tá? Então, faz de tudo aí para não perder essas aulas. Então, pessoal, como eu estava falando, tá? Profissionalmente falando, é um módulo muito essencial para um profissional que trabalha no desenvolvimento de apps ou até mesmo de sites, sites, ou seja, que trabalha com o objetivo de conteúdos web, tá? Então, o objetivo do módulo é trabalhar com prototipagem, tá? Ou protótipos. E basicamente, o que seria essa questão de protótipos, tá? É, imaginando que vocês vão desenvolver um app e antes de vocês realmente desenvolverem, é ideal que a gente mostre para o, para a pessoa, para o contratante, né? Para a pessoa que o contratou, como está, ou melhor, como vai ficar o módulo. Entenda, aliás, como é que vai ficar o app. Entenda que, imagina um engenheiro, né? Você pede para um engenheiro projetar, aliás, um arquiteto projetar a sua casa, tá? No mínimo, você quer ver como é que a sua casa vai ficar, tá? Isso com o desenho, com, digamos, as cores. Hoje, os projetistas aí, eles desenvolvem, por exemplo, uma maquete 3D, já com as cores da sua casa, com móveis e tal. Então, quer dizer, você já começa a construir uma casa sabendo qual vai ser o resultado final, ou seja, como é que vai ficar a sua casa. Então, é o nosso, nosso intuito através da plataforma do AppG, tá? A gente montar o nosso site, o nosso app, ou seja, criar um protótipo, né? Porque o protótipo vem de modelo, né? Ou seja, de modelo inicial. E a gente, por exemplo, ir mostrar para o nosso cliente e dizer o seguinte, ó, o objetivo do seu app é que ele fique dessa forma, que ela tenha, que ele tenha essas funcionalidades, que faça isso, que faça aquilo. Então, quer dizer, você já faz esse projeto, tá? Inicial. Então, esse é o objetivo principal do módulo, ok? Aí vem uma curiosidade seguinte, professor, o app, ele vai funcionar, ou seja, o projeto vai funcionar, pessoal, é apenas um projeto, é apenas um protótipo, tá? Onde vai estar lá descrito, vai mostrar quais são as funcionalidades, qual a aparência que ele tem. Então, esse vai ser o objetivo. Então, nós não vamos ter um app nesse módulo, né? Nós não vamos ter um app propriamente funcionando, tá? Então, seria basicamente você fazer o desenho todinho, todo o projeto do app, um exemplo, que vai ser o nosso objetivo nesse módulo. E a partir daí, você, por exemplo, começar a montar utilizando o HTML, o CSS, JavaScript e os demais que forem necessários, tá? Então, é exatamente a questão do módulo. Outro detalhe que eu posso adiantar aqui para vocês é o seguinte, ele é um software gratuito, tá? A gente, nesse caso, ele é desktop, tá? Aí vocês vão dizer, professor, mas eu vi ele na, por exemplo, eu baixei ele no meu celular, tá? Que eu até falei na aula passada, se vocês quiserem baixando, podem ir baixando para adiantar. Só que o app no celular, ele não permite a interação, ou seja, não permite que a gente realmente, como é que eu posso colocar aí, que a gente desenvolva o protótipo utilizando o celular. O celular, ele entra nesse passo apenas como forma de você poder visualizar o resultado do protótipo no celular, ou seja, eu vou espelhar o projeto, ou seja, eu vou pegar o meu projeto, que eu estou fazendo no desktop, ou seja, vai precisar o computador para a gente trabalhar esse módulo, tá? E, assim, ele pode demorar um pouquinho para instalar, que eu vou falar para vocês também como fazer para instalar, tá? E, mas assim, o uso dele é um programa muito pequeno. Oi, Jéssica, pode falar. Nesse caso, como é que a gente não vai ter aula prática? Vai ser só teórica, né? Já que não dá para fazer nada para o celular. Então, Jéssica, Jéssica, é uma coisa, assim, que eu estou matutando como é que nós vamos fazer, né, esse processo, tá? Porque nós sabemos que boa parte dos alunos não tem computador, mas eu olhando na sequência dos módulos, porque, assim, eu sempre fui colocando, até mesmo alterando a sequência de módulos de acordo com a possibilidade de vocês poderem acompanhar em casa, tá? Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui o sisteminho, só para mostrar para vocês. Eu já compartilho com vocês, tá? Só um minutinho. Quais sequências de módulos vocês deverão ver? Então, assim, eu tentei colocar inicialmente na minha lembrança, eu tarro na lembrança que o FGD a gente poderia trabalhar com o celular também, tá? Deixa eu só procurar aqui a turma de vocês, só para explicar. Só um minuto aqui, tá? Estou visualizando aqui. Deixa eu compartilhar aqui para mostrar para vocês como a respeito dessa preocupação minha de vocês poderem acompanhar ele em casa também. Olha só. Por exemplo, módulo 6, nós já fizemos, inclusive foi em sala de aula. Módulo 7, que foi o CSS, também fizemos na sala de aula. Então, HTML e CSS poderíamos fazer ele em casa, tá? Pelo celular, conseguiríamos fazer. Aí, vimos o Adobe Spark, tá? Que aí nós começamos a ver lá na aula, né? E terminamos, melhor, presencial e terminamos online. No módulo 9, fizemos técnicas de SEO, que foi o módulo passado. O módulo 10 é exatamente o FG, tá? Se eu for para o módulo 11, realidade mixada. Eu não tenho como fazer, por exemplo, realidade mixada. Aliás, até tem, né? Se todos puderem acompanhar. Mas, assim, aqui estão no mesmo padrão, né? No 12, aí vem aqui empreendedorismo, tá? Até a questão do empreendedorismo, eu me passei aí, teríamos como, sim, fazer ele online, tá? Foi um vacilo meu aí. No 13, marketing digital, poderíamos também ter feito ele online, tá? Marketing digital. Ou seja, teríamos dois módulos aí que nós poderíamos fazer esse adiantamento. E, por último, ele veio o projeto de produção de apps, tá? Que esse daqui vai ter que ser presencial, não tem para onde. E aí, eu até analisando agora, eu posso fazer o seguinte. A gente pode fazer o seguinte, tá? Nós podemos continuar, já que nós começamos, estamos começando agora. Eu também não estou com os livros de marketing digital, não estou com empreendedorismo aqui, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer esse módulo, tá? De protótipos, ou seja, do FG. Ele é um módulo rápido, eu imagino que mais ou menos umas quatro aulas a gente consiga concluir esse módulo. Enquanto isso, eu vou pensando aqui numa possibilidade de vocês poderem acompanhar, ou se for o caso, fazerem avaliação na volta. Eu vou ficar aqui matutando uma possibilidade. E aí, a gente passa para esses módulos que a gente pode, digamos, acompanhar online, porque realmente, na minha lembrança... Professor, o modo empreendedorismo é o quê? Na verdade, é o empreendedorismo digital, né? É como você empreender hoje utilizando a internet. Basicamente, seria isso daí. E por que a gente não começa por ele hoje e como esse doador? Porque eu não estou com o material dele aqui, Jéssica. Tá? Eu fui a Arapiraca, peguei alguns livros, inclusive do XD. Eu fui sexta-feira, Arapiraca. Né? E aí... E aí, eu não me toquei nessa sequência aí. Eu só estava na lembrança que o XD vocês poderiam fazer online. Aí, depois, quando eu sentei aqui, fui analisar, vi que não teria como. Certo? Mas vamos ver aí uma maneira da gente poder ir acompanhando. Certo? Vamos pensar numa possibilidade aí. Tá? Ele é um programa simples. Tá, pessoal? Um programa simples é um programa fácil de se utilizar, tá? E aí, vocês vão ver que torna-se algo... Mesmo vocês não estando com o computador nesse momento, vocês vão ver que torna-se algo muito simples de fazer. E até a própria avaliação, ela é muito simples também, tá? Então, é um módulo que eu digo a vocês que é importante, muito importante. Porém, eles... Porém, ele é simples de ser feito, tá? Então, deixa eu só organizar aqui. Vamos lá. Lembrando o seguinte, tá, pessoal? Toda dúvida que vocês tiverem, professor, não entendi, explica novamente e tal. Inclusive, vocês vão ver que a quantidade de ferramentas que a aplicação tem, ela é muito pouca ferramenta. Então, assim, vocês vão conseguir fazer. Eu vou mostrar para vocês também como fazer esse processo de instalação. Então, quem tem o computador em casa pode fazer em casa pelo computador, tá? Vamos lá. Inclusive, eu vou até depois pesquisar, ver se teria alguma forma de trabalhar com o editorzinho no celular. Pessoal, vamos lá. Pode baixar no celular. Oi, pode falar? Eu baixei no meu telefone. Isso. No celular, vê se é... Eu, vê se é no celular, é por isso que eu me equivoquei, tá? Na minha lembrança, a gente trabalhava também com o editor no celular. E, na verdade, não. O celular, ele só vai servir para você espelhar o que você está fazendo no computador, você conseguir visualizar no celular, tá? Seria basicamente isso. Então, ó, tá lá o XD. E aqui tem uma introdução, onde diz o seguinte, ó. Observando o tamanho e dificuldade, a Adobe, em outubro de 2015, lança o Adobe XD, tá? Que quer dizer, Experientes Design. Aplicativo que permite a criação de protótipos de sites e aplicativo de maneira ágil. O Adobe conta com a facilidade de gravação de vídeos, funções que facilitam a demonstração de um projeto, desde sua fase inicial, desenvolvimento até a conclusão. Ou seja, suponhamos que você vai apresentar o projeto para o seu contratante, né? Então, você pode levar o protótipo e você pode levar também uma animação, tá? Ou seja, um vídeo de animação, explicando quais são as funcionalidades. Se clicar aqui, vai para ali. Se clicar ali, vai para cá. Então, você pode fazer todo esse processo, tá? Então, ele foi lançado em 2015. Existe a versão paga e a versão gratuita, tá? Então, nós vamos trabalhar com a versão gratuita e vamos lá, tá? Outra coisa aqui, o que é o protótipo, né? O que quer dizer protótipo? Entre muitos significados, podemos destacar como, por exemplo, primeiro modelo. Ou seja, o que está em fase de teste, estudo e planejamento, tá? Então, protótipos são modelos construídos para simular a aparência que a funcionalidade de um produto em desenvolvimento. Então, basicamente, o protótipo, ele vem para isso. Para testar se essas funcionalidades, elas são viáveis, se elas não são viáveis, tá? Se ela fica, por exemplo, se o layout fica interessante, se o design fica interessante, se as cores entre elas se combinam, tá? Então, basicamente, vem essa ideia de você já colocar o seu projeto, digamos, uma ideia igual à real do seu projeto, tá? Da sua ideia. Então, basicamente, por que nós criamos um projeto? Primeiro, nós temos uma necessidade para criar um projeto, seja ele um site, seja ele um app, tá? Em seguida, digamos, a partir dessa necessidade, ela vem as ideias, tá? E aí, uma coisa que eu digo sempre para vocês é o seguinte, hoje, um mundo muito concorrido é a questão do desenvolvimento de apps, tá? Deixa eu ver aqui, a Jéssica colocou. Professor, vai mandar esse negócio aí de páginas que eu esqueci, como se chama no grupo, ah, os slides. Então, Jéssica, disponibilizo sim, tá? No final da aula, disponibilizo os slides. Vamos lá. Então, a partir do momento que você for desenvolver um app, tenta fazer o novo, tá? Por exemplo, nós temos hoje no mercado uma concorrência grande, porque basta você acessar a Play Store, por exemplo, você vai ver lá milhares de apps publicados, tá? Então, qual é o que vai fazer sucesso? Aquele que vai, digamos, resolver a necessidade do público, ou seja, a necessidade das pessoas, e que ela seja a partir de uma ideia criativa. Então, para ter essa ideia criativa, tenta colocar, por exemplo, uma ideia inovadora, fazer algo novo, tá? Só para comparar aí essa questão da necessidade, das ideias, já chega no protótipo, tá? Todo mundo sabe que, por exemplo, o Uber, ele foi o pioneiro nesse quesito, né? De carros, tá? Ou seja, compartilhamento, tá? E aí, o que acontece? Como ele foi o pioneiro, ou seja, ele inovou, foi uma empresa que hoje ela está bilionária, né? Ela está lá mundialmente sendo utilizada. E a partir daí, vieram algumas ideias a partir do Uber. Por exemplo, veio o 9.9, que é o mesmo segmento do Uber. E eu estava ouvindo uma rádio, por exemplo, aqui em Alagoas, né? E estava falando lá de um app. Travou? Acho que ele saiu, acho que ele acabou saindo, não sei, o microfone dele. E aí, o que é que acontece? Eu dei o roteador de gravamentos. Pessoal, deixa eu... Ah, não. Voltou, já voltou. Ah, voltou. Foi verdade. Ele tinha dado um auxilário aqui, ele já voltou. Então, o que é que acontece? Criaram um aplicativo onde esse aplicativo, basicamente ele, era o aluguel, por exemplo, de táxi, mototáxi, caminhão de mudança, entrega, ou seja, só faltou, eu até fiquei rindo, né? Eu digo, só faltou eles colocarem, por exemplo, carroça de burro. Então, quer dizer, se a pessoa estivesse procurando mototáxi, tem lá. Se o cara quer fazer uma mudança, tem lá. Então, são a partir dessas ideias, tá? Ou a partir de uma ideia inicial, que você passa a ter outras várias ideias e pode desenvolver o seu app. Então, existe, pessoal, uma possibilidade muito grande de você, por exemplo, uma área muito grande de você desenvolver um app, tá? Então, são ideias. É você pegar ideias do dia a dia e transformar em um projeto, em um protótipo. Então, vamos colocar aí um exemplo, tá? O Daniel, ele mora em Feira Grande. Então, Feira Grande tem uma cultura muito grande na agricultura, tá? Como, por exemplo, produção de batatas, produção de hortaliças, um monte de coisa. Então, quer dizer, poderia sim desenvolver um aplicativo com o objetivo de as pessoas da cidade mesmo poderem comprar suas frutas, suas hortaliças, através de um app. Então, teria o seu fulano que vai vender a hortaliça, vai ter o seu fulano que vai vender a batata, vai ter o seu fulano que vende a macaxeira, vai ter o seu fulano que vende o inhame. E aí, dentro de um aplicativo só, o cliente poderia solicitar o que deseja. Então, hoje o celular, ele está na mão das pessoas. Então, é sempre buscar uma coisa nova. E aí vem o seguinte, você tem uma necessidade, você tem uma ideia, primeiro você vai construir um protótipo. E qual seria o protótipo, tá? É você tentar fazer uma réplica daquele app que você vê na sua cabeça e você passar ele para um modelo próximo da realidade, bem próximo da realidade. A gente vai ver nos próximos slides a questão de, antigamente, as pessoas, digamos, a prototipagem, como a gente fala, ela era feita na caneta, no lápis mesmo. Então, pegava uma folha, ia desenhando, ó, aqui vai ter a tela principal, aqui vai ter um botãozinho, esse botão vai fazer isso, isso, isso. Então, tudo era no lápis, tudo era na caneta. Obviamente, as coisas foram evoluindo e existem várias ferramentas de prototipagem. Dentre elas, e uma das mais usadas também, é o Adobe XD, tá? Que a gente vai ver que a prototipagem do XD é uma prototipagem de alto nível, então ele chega bem próximo da realidade mesmo, tá? Só que a gente não vai trabalhar com os códigos, a gente só vai apenas descrever quais são as funcionalidades. Chegou no protótipo, aí você diz, ah, beleza, faz todos os ajustes no protótipo, ah, eu quero que o meu app fique exatamente assim, pronto. Aí você já vai criar o seu produto final. Então, esses são os passos até você criar um app, né? Até você criar um projeto, seja qual for, seja um app, seja um site e assim por diante. Quando as pessoas pulam essa ideia de prototipagem, que é algo profissional, né? O profissional, ele cria um protótipo antes de desenvolver a aplicação. O amador é aquele que vai construindo o projeto, é aquele que vai, digamos, fazendo o projeto sem ter uma estimativa exata de onde vai chegar. E isso a gente conhece também como um modo de desenvolvimento de emendas, tá? Por exemplo, ah, eu vou criar uma tela principal aqui, eu não sei nem como é que eu vou criar, eu vou só colocando os itens. Aí, o que é que acontece? Você vai lá, monta a tela inicial, aí vai para outra tela e você vai dizer que essas cores não deram certo. Aí, quer dizer, você já volta, vai ter que refazer tudo. Então, quer dizer, perde-se muito tempo nesse projeto. Isso sem falar do corte, ah, não quero mais isso, vai valer, apaga. Aí, puxa outra emenda. Então, esse modo de emenda, ela provoca também, além do tempo, tá? Além de aumentar o tempo, ele vem a questão de existir, ou melhor, de possibilitar que o app, o projeto como todo, ele tenha falhas lá no final, exatamente porque ele foi mal projetado, tá? Imagina, por exemplo, uma casa que ela vai ser feita sem nenhuma ideia, sem nenhum projeto. Quando chega no final, por exemplo, o cara diz, eita, ficou muito pequeno aqui, derruba uma parede ali, derruba outra parede aqui. E aí, pode até mexer nas estruturas da casa, tá? Porque não era aquilo que ele realmente desejava. Então, o projeto, que é, aliás, o protótipo, que nada mais é que um projeto, ele vem com o propósito de facilitar o desenvolvimento, ou seja, fazer todos os testes, ver se todas as funcionalidades estão corretas, e aí você já ir na construção do projeto, no desenvolvimento do projeto, você já saber exatamente o que se vai criar. Então, esse é o objetivo principal da gente trabalhar com um app voltado para prototipagem, tá? Entenderam, pessoal, qual é a ideia da gente trabalhar com protótipos? Todo mundo aí compreendeu? Sim, sim. Sim. Tranquilo, né? Tem facilzinho aí. Então, reduz bastante. E aí, Leidiane, entendeu? Leidiane. Balança com o cabelo espicinho, não. Estou lhe vendo. Vamos lá. Pronto, Leidiane. Vamos lá. Então, continuando aqui, aí vem aqui, protótipo estático ou de baixa fidelidade, que era o que se usava antigamente, como eu até falei para vocês agora há pouco. Só um instante, pessoal, aqui, peraí. Deixa eu só botar uma paulinha aqui rapidinho no microfone. Pessoal, vamos lá. Voltando aqui, tá? Então, ele diz o seguinte, protótipo estático poderá ser produzido direto no papel rapístico, feitos à mão, e até produzidos em programas gráficos, que não permitam a interatividade. Quando se fala em protótipos de baixa fidelidade, são aqueles protótipos onde, por exemplo, não existe uma interação nenhuma, tá? Imagina, até coloquei essa imagenzinha aí, do cara realmente colocando tudo à mão, desenhando o app à mão, tá? Então, se vocês observarem aí, qual é a interatividade que você vai ter aí? Você não tem nenhuma. Basicamente, é só para que você entenda qual é a lógica que você, digamos, está, ou que você irá produzir o seu projeto. É importante isso? Importantíssimo, tá? Mas também é falho, é algo falho, porque imagina que no meio do projeto você seguiu essa lógicazinha aqui e você percebeu que lá uma determinada funcionalidade, ela não, digamos, não foi o suficiente ou não funcionou correto. Então, lá na frente, esse projeto de baixa fidelidade, ela pode sofrer várias alterações, tá? De ver que realmente não era aquilo que você esperava. Muito bem, você fez um desenho. Isso é importante porque você já tem um guia a seguir, tá? Então, para quem não faz um protótipo de alta fidelidade, que vai ser o nosso propósito, faz um de baixa, isso já ajuda muito. Inclusive, pessoal, essa área de tecnologia, ela é tão, digamos, completa e tão grande que existe uma especialização que eu já, digamos, pensei em fazer, mas devido a questão do deslocamento, porque só tem em Maceió e fica mais complicado, que é, por exemplo, a engenharia de software. Então, o engenheiro de software, por exemplo, o engenheiro de programa, ele vai até definir, por exemplo, qual é a linguagem melhor para se produzir esse material. Por exemplo, ah, eu vou usar um HTML e um CSS apenas, em um JavaScript, ou eu vou para o Java, por exemplo. Então, ah, eu vou utilizar um banco de dados, sim. Qual é o tipo de dados que vai ter em cada campo? Então, o engenheiro de software, ele pensa em todas essas possibilidades. E aí a gente nos leva a compreender que nós, como profissionais de tecnologia, nós vamos ter que estudar um pouquinho de cada e nós vamos ter que saber um pouquinho de cada. E nós vamos saber um pouquinho de cada para que a gente possa desenvolver. E aí eu posso adiantar o seguinte, é uma área promissora, como eu já falei, e que requer que a gente estude bastante. são etapas que a gente vai concluir, como, por exemplo, antes de vocês verem HTML, quando vocês viam alguém falar em HTML, ou quando na primeira aula eu já mostrei aquele código lá, vocês achavam que era um bicho de sete cabeças. Então, passaram a compreender o HTML, depois veio o CSS. Então, quer dizer, são etapas. Ninguém vai montar, por exemplo, um aplicativo de uma hora para outra, por exemplo, um aplicativo robusto, que tenha N funcionalidades, que ele funcione perfeitamente. Não é isso, tá? Não é que a gente vai ganhar muito dinheiro logo de cara. É um trabalho árduo, é um trabalho dia a dia. Outro exemplo que eu posso colocar para vocês é o seguinte. É uma área no Brasil que ainda está em crescimento. Então, eu imagino que os próximos anos, os profissionais que desenvolvam apps, que desenvolvam essas ferramentas, elas vão ser contratadas diretamente pelas empresas. porque, como aconteceu em outras áreas. Então, por exemplo, as pequenas empresas, elas criam um... Aliás, elas compram um sistema para o gerenciamento da loja. Por exemplo, o cara tem um mercadinho pequeno e ele vai, por exemplo, contratar uma pessoa para desenvolver o sistema. Aliás, vai comprar o sistema pronto, na verdade. Só que ele não vai ter o domínio daquele programa. Então, qualquer erro que dá, ele já vai solicitar, por exemplo, a empresa ou quem desenvolveu e tal. Os mercados grandes ou as empresas grandes, o que é que elas fazem? Elas montam o seu próprio sistema. Quando ela monta o próprio sistema, vamos colocar aqui um exemplo, tá? A rede Unicompa. Então, a rede Unicompa, o sistema do gerenciamento da rede é deles próprios. Então, quer dizer, todos os desenvolvedores trabalham diretamente na rede. Então, quer dizer, eles têm um total controle sobre o sistema. Então, da mesma forma que aconteceu isso para os sistemas, para os sites das empresas, o futuro é, vai ter pessoas sendo contratadas para gerenciar a questão dos aplicativos. Então, as pessoas vão trabalhar dentro da empresa desenvolvendo e melhorando o aplicativo a cada dia. tem um exemplo aqui, tem um mercado aqui em São Sebastião que, assim, não é dos maiores. Ele está há pouco tempo aí, é um mercado pequeno, mas é bem movimentado. E agora, nessa pandemia, o cara já implantou um app que as pessoas compram por ele. Então, observa aí, para vocês verem uma ideia, né? Então, é uma empresa pequena, só que ele comprou o app, ele comprou o direito de uso apenas, tá? Então, o futuro é, como já foi falado em alguns especialistas, a partir dessa pandemia, o mundo vai ver as coisas de uma forma diferente. Então, as pessoas vão saber a importância que vai ter a tecnologia ainda mais, tá? As pessoas vão passar a utilizar apps cada vez mais, e aí é onde a gente tem que fazer, onde a gente tem que pegar o bigu, tá? A gente tem que pegar essa ideia e começar a estudar e começar a desenvolver, tá? Vamos lá, continuando. Então, todo mundo compreendeu aí que esses protótipos de baixa fidelidade são aqueles onde não há interação, onde é apenas um rabisco, é apenas um desenho. Você pode fazer até um desenho, por exemplo, lá no Photoshop, cada uma das telas, cada um das telazinhas do app, apenas para que você possa visualizar, mas que você não interage entre elas, tá? Todo mundo compreendeu aí essa parte, pessoal? Para que eu possa passar para o próximo? Sim, entendi. Entendi. Entendeu, né? Tranquilo. Vamos lá. Continuando aqui, aí vem aqui, os protótipos de média fidelidade. Então, normalmente chamados de wireframes, são protótipos que envolvem arquitetura de informação. É possível definir, por exemplo, a estrutura de conteúdo da interface, relevância e relações entre os elementos, criação de layouts básicos e cria simulação simples de uso. Ele é mais envolvente que o anterior. Por exemplo, se você observar a imagem assim ao lado, a gente já vê algo mais parecido, só que um diferencial de um protótipo de média finalidade é que ele não utiliza as cores reais do app. Então, basicamente, é você posicionar os objetos e descrever suas funcionalidades, só que de uma forma mais completa, onde ele vai, por exemplo, poder informar que nesse campo vai ser utilizado, por exemplo, um tipo de dados de número ou de texto ou de password ou de e-mail ou de site. Então, você pode detalhar mais as informações. Ela é de média fidelidade. As funcionalidades, elas ficam mais claras, as definições ficam mais objetivas, mas a gente não tem ainda um visual, a gente não tem um visual ainda próximo da realidade. Então, ele é mais ou menos como se fosse um rabisco, porém um rabisco com informações mais completas. Ok? Vamos lá. Aí nós temos os protótipos de alta fidelidade, que é a nossa ideia principal. fazer um protótipo que assemelhe-se ao máximo ao resultado final. Ok? E ele diz o seguinte, o protótipo de alta fidelidade, ele possibilita a interação do usuário como se fosse o produto final, representa fielmente o produto em termos de aparência visual e interatividade e navegação. Então, vocês vão ver que a gente vai criar uma tela, depois dessa tela, a gente vai criar uma outra tela. Então, por exemplo, se alguém clicar em entrar, vai passar para uma tela tal, se clicar em cadastrar, vai para outra tela. Então, a gente simula as funcionalidades do programa, tá? Apenas simula, tá, pessoal? A gente simula as funcionalidades, mas não é o app propriamente dito, tá? Então, basicamente, a gente usa o protótipo, como eu já falei inicialmente, para a gente saber qual vai ser o objetivo final, ou melhor, qual vai ser o projeto final, como é que ele vai ficar, para a gente testar todas as funcionalidades do app, tá? Quais são as funções, o que é que vai fazer cada função, e também a questão de diminuir o tempo de produção, né? Porque a gente já vai trabalhando em cima daquilo que a gente já definiu anteriormente, tá? E ele serve também para você apresentar o seu contratante e, obviamente, a pessoa vai opinar, ó, não quero essa cor, essa informação aqui eu não quero, pode tirar ela. Então, basicamente, seria basicamente essa possibilidade. Deixa eu ver aqui se tem alguém me chamando. A internet caiu, me encheu. Ok, pessoal? Então, seria o protótipo de alta fidelidade, tá? Continuando aqui, ele vem as principais características do Adobe XD, tá? Não sei se já apresentou aí para vocês, um slide, não tem principais características do Adobe XD. De que isso já apareceu para vocês aí, só para... Sim, né? Tranquilo. Então, ó, o Adobe XD, ele trabalha em algumas áreas. Por exemplo, simplicidade na interface. É muito simples, pessoal, a interface dele. Ou seja, as ferramentas, elas são muito simples. Ferramentas avançadas de estilização de textos. Então, a gente pode, por exemplo, colocar, alterar o tamanho do texto, obviamente, alterar o modelo de letra, alterar a cor, colocar assombreamento, alterar a posição. Então, ele tem, imagina você estar lá no CSS, você fazer tudo aquilo, tá? Está filmando as ferramentas da professora do Adobe XD, já? Oi? Está explicando as ferramentas já, hein? Já está mostrando para você as principais características? Não. Já? É que eu dei uma saída aqui rapidinho, fui encher um tambor de água. Ah, tá. O professor... Não está mostrando para você ainda? Não, já não. Deixa eu ver o que, às vezes, o app, ele precisa que eu volte para a câmera, para depois que eu voltar para a câmera, eu agora compartilhar de novo o slide para ele atualizar. Às vezes, acontecem essas chateações. Por isso que eu, muitas vezes, pergunto. E agora, está mostrando aí as principais características? Ainda não. Ainda não? Não, 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 por Deus. Como é, Tati? Ainda não, aqui também. Ainda não, não é? Pronto. Olhando aqui, minha internet, ela não está ruim. Tá? Deixa eu ver o que está aqui. E, às vezes, esse app que a gente usa, tem umas falhasinhas. E essas falhas, ela... Deixa eu ver se ele aparece agora, tá? Deixa eu ver se ele aparece agora, tá? Eu consigo... Eu estou com o celular aqui, eu consigo visualizá-lo. Quando eu coloco a câmera para mim, vocês conseguem ver, não é isso? De imediato? Estão me vendo aí, né? Estou vendo sim, não. Pronto. Aí, olha só. Para vocês verem aqui, não é questão da internet. Quando eu compartilho a apresentação, tá? É um erro de compartilhamento aí, porque se fosse internet, até a minha câmera aí ficaria em preto, né? Para vocês. Então, é um errozinho que dá proteção. Mas aí, deixa eu... Para a gente ganhar tempo aqui, ele vai aparecer para vocês. Apareceu agora. Apareceu. Apareceu. Pronto, beleza. Então, olha lá. Primeiro, voltando aí, tá? Recapitulando aí. Nós temos a simplicidade na interface, tá? As ferramentas avançadas de estilização de texto, que foi onde eu parei agora. Então, você pode pegar os textos lá e pode ir estilizando. Permite o desenvolvimento para diferentes plataformas ao mesmo tempo. Ou seja, você pode desenvolver para Android, iOS. Ou seja, criar o protótipo para ambas as plataformas. Design com os protótipos elementos... Aliás, design com os próprios elementos de cada sistema operacional. Então, se você pode desenvolver, por exemplo, protótipos só para Android, um exemplo, ou só para iOS, ou para os dois. Quem defina é vocês. Criação de diversas telas de protótipos no mesmo arquivo e ainda assim rodando de forma rápida e na mesma velocidade. Então, você pode criar várias telazinhas, que vai ser o nosso objetivo, criar várias telas. E a partir dessas telas aí, a gente vê as funcionalidades, né? A integração perfeita com o Photoshop Illustrator, então, como faz parte do pacote da Adobe, a gente pode simplesmente, digamos, fazer essa interação. você criar uma imagem no Photoshop, você criar uma imagem no Illustrator e você poder exportar ele para o XD de boa. Então, existe essa integração aí. Só um instante aqui, tá? O Broguero aqui querendo alguma coisa. Só um instante. Vamos lá. Continuando aqui, tá? Então, a integração perfeita entre Illustrator e Photoshop e fácil conexão de telas diferentes. Ou seja, você vai lá no seu app, faz várias telas e essas telas você vai poder interligá-las, tá? Ou seja, fazer uma ligação entre elas. Ok? Então, essa é a introdução que eu vou fazer para vocês. Agora, a gente... Primeiro, eu vou mostrar para vocês a parte de instalação, tá? Só um instante aqui, que a minha esposa saiu, aí eu estou com ela sozinha em casa. Pega o suquinho. Vamos lá. Então, primeiro, deixa eu compartilhar aqui o navegador para a gente fazer, mostrar para vocês como vocês vão fazer essa instalação em casa, tá? Primeiro, pessoal, quando vocês... Só para saber aí, todo mundo consegue visualizar a tela do meu navegador? Ainda não. Ainda não. Curioso, muitas vezes. Eu estou aqui com a telazinha da minha internet, está de boa ela, sem nenhuma falha, os pings baixos. E mesmo assim, ainda acontece isso. Isso daí, parece que foi... Quando foi, meu Deus? Ontem. Que ela... Essa plataforma, ela estava com uma lentidão e eu atrasei a aula mais ou menos uns 10 minutos para entrar, que ela não estava entrando. Eu acredito que seja suportes que a plataforma esteja fazendo, ou seja, atualizações que ela esteja fazendo para a gente ver se vai melhorar. Apareceu. Apareceu. Tranquilo. Vamos lá. Então, quando vocês... A gente não apareceu, não. Para mim também, não. Apareceu agora. Apareceu? E aí, Cailana, apareceu? Não, ainda não. Meu Deus. Vai aparecer, Jéssica. Está em Deus, viu? Vamos lá. Olha só, quando... Pela lógica, mesmo vocês que não estão conseguindo visualizar a tela aí, e tal, eu vou mais devagarzinho, que é para que eu tentei aparecer para vocês aí, mas só na explicação vocês vão conseguir a compreender como é, né? Então, primeiro, quando vocês abrem o navegador, vocês vão lá no Google e colocam assim, download Adobe XD, tá? lembrando que ela é gratuita, tá? E aí, o que é que acontece? O primeiro link aqui, ele vai me dar... Esse já atualizou para vocês aí o resultado. Atualizou, vai atualizar. O primeiro link, ele dá aqui para o Adobe InDesign, que é outra plataforma, tá? Que é outro programa, melhor dizendo. No segundo link, aí, observa o que está lá, o Ferramentas de Design, o X, o I, Colaboração, Adobe XD. O Adobe XD é a solução de design de UI ideal para criar sites e aplicativos móveis, design, protótipos e compartilhamento, tá? Só é você clicar nele. Lembram daquela conta que nós fizemos para utilizar o Adobe Spark, né? Que foi uma contazinha lá na Microsoft? Vocês lembram dessa conta? Não sei se vocês ainda têm anotado aí, mas se vocês tiverem ela anotada, são elas que... Melhor, será essa conta que vocês vão utilizá-la agora, tá? para fazer o download de vocês. Estão achando aqui? Deixa eu ligar aqui o meu carregador. Então, ó, chegou aqui. Primeira coisa que vocês vão fazer. Na parte superior à direita, vocês vão fazer o logon, né? Vocês vão entrar. Porque, ó, observe o que nós temos aqui. Se vocês quiserem, vocês podem vir aqui, ó. Comece gratuitamente, aí tem compra agora e tal. Então, comece gratuitamente. Quando você clica, se você não estiver logado lá, que você pode logar antes, tá? Quando você clica nele, ele vai abrir uma janela para fazer o login. Se ele já estiver logado, então, de boa. Não precisa fazer esse login. E se vocês não lembrarem da... Se vocês não lembrarem da conta, tá? Que é bom que vocês lembrem aí. Só é vocês clicarem, por exemplo, em criar uma conta também. Pode ser lá. Não tem problema nenhum. Pode usar a conta do Google, tá? Eu faço o logon com a conta do Google. Então, no meu caso, eu já vou usar a minha conta do Google. Eita, passei aqui uma... Não cliquei ali. Na verdade, ele só mostrou, pessoal, a conta do Google, tá? Então, ó, quando vocês chegarem aqui, ele vai... A partezinha de fazer... Ele vai mostrar aí para vocês. São... Nessa janelinha aí, que vocês estão vendo, ele vai mostrar como você instalar o... Aliás, fazer o download do XD, tá? Apenas isso. E aí, toda a instalação, pessoal, é feita online, tá? Então, de preferência, quando vocês estiverem fazendo isso, vocês evitem de estar no YouTube, de estar nas redes sociais, tá? De estar com a TV, com a Smart ligada. Então, deixa só ele para que demore menos, né? Porque é um programa que você está instalando. Então, é um programa online. Ele não é grande, mas, por via das dúvidas, é melhor deixar ele dessa forma. No meu caso, ainda não atualizou para vocês. Ah, não. Porque eu estou... Estou com o outro. Tá? Então, quando chegar aí, observe. O XD está sendo instalado pelo aplicativo, desktop da Creative Cloud. Ou seja, a partir daqui, já vai abrir direto um programinha da Creative Cloud instalando o programa. Professor, não precisa de chave, não. Não, porque ele é gratuito, tá? Você está instalando gratuito. Então, instalou, beleza. A diferença do gratuito aí, basicamente, é que o pago, ele vai ter mais recursos, né? Basicamente, seria esse. Mas nós vamos trabalhar com a parte gratuita, tá, pessoal? Entenderam aí como é feita a instalação? Todo mundo compreendeu? Sim, sim. É bem fácil. Bem fácil. Podia ter feita a instalação de outros aplicativos já para dar uma olhada na forma gratuita. Pronto, beleza. Inclusive, pessoal, para quem tem livro, deixa eu verificar aqui qual é a página que informa qual é o link, aqui, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Vocês podem até observar qualquer coisa, tira uma foto, manda para o colega. Se você quiser ir direto para não precisar ir lá no Google pesquisar, na página 25 do livro tem lá o www.dobo.com.br barra produtos barra xd.html Então, depois também, quem quiser, pode tirar uma fotozinha aí do livro, compartilha no grupo para quem não tem livro. se quiser já acessar direto para fazer o download e no livro ele mostra também o passo a passo como fazer. É uma coisa bem simples, tá? Instalou. Quando vocês instalarem, pessoal, vamos partilhar agora com vocês aqui. Deixa eu ver se tem uma mensagenzinha. Tá, se você entendeu. Vamos lá. Deixa eu procurar aqui. Cadê ele? Bem curioso aqui. O meu está aberto o xd aqui. Deixa eu ver se eu... Só um instantinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu estou com ele aberto aqui, mas ele não... não vai. Pessoal, inclusive, a janelinha é exatamente para ativar ele. Ele custa R$43,00 por mês, tá? Que uso. Você vai dizer, vídeo, professor, é caro, então. Mas se você está... Se você está ganhando dinheiro com ele, apareceu agora. Vamos lá. Então, quando vocês instalam, a tela inicial é essa daí que vocês estão vendo. Ou seja, todas as vezes que vocês abrirem o xd, ele vai chegar nessa janela. Quando você abre essa janela pela primeira vez, ela vem com um tutorial, que é esse que está aqui do lado direito, é explore os conceitos básicos, é iniciar o tutorial. Ele dá uma explicaçãozinha, tá? Sobre como funciona o app, e tal. Detalhe, tá? Uma observação aí. No livro, ele está explorando o passo a passo com o recurso em inglês. só que a gente baixando por aqui, ele já vem em português. Então, quando vocês estiverem, por exemplo, fazendo um passo a passo em casa, só observa que muitas vezes, aliás, no livro, ele vai abordar o conceito em inglês e você vai ter que procurar o conceito em português. Uma observaçãozinha aí. Então, primeiro, ele vem o seguinte. Aqui no lado esquerdo, nós temos o início, que é o que está sendo mostrado aqui e no início, observa que eu tenho, por exemplo, iPhone X, XS e tal. Eu posso clicar na setinha e ele pode me dar vários tamanhos de celulares, por exemplo, Android. A maioria é iPhone, né? Para Android e assim sucessivamente. Então, você já pode escolher qual é a plataforma que você vai trabalhar aí, tá, pessoal? Ô, professor, Machipo, Machipo, a especificação que posso fazer, tipo, a celular, não vai ser um aplicativo, pode ser usado tanto, pode ser usado no celular ou computador, tipo, se eu fizer um aplicativo só, eu vou ter que dividir em iOS, que no caso é para iPhone e Android, no caso, né? Isso. Aí, acontece o seguinte, por exemplo, se você for trabalhar direto só com Android, aí você clica aqui na setinha e vai lá, os celulares Android. Pronto. Só para Android. Ah, tá. Se você quiser desenvolver para todos, você clica diretamente no formatozinho aqui onde fica pretinho, e você já desenvolve para todos, todos aqueles modelos lá. Outra questão, por exemplo, o iPad, ele já vem aqui, tá vendo? iPad, tablets e tudo mais. Aí vem para o web, então, por exemplo, se a sua aplicação ela é para o web e para o iPhone, aí você, são tamanhos de telas bem distintas, né? Então, você vai ter que criar os dois protótipos, um para o web ou melhor, você pode, na verdade, reaproveitar e reorganizá-lo todinho, né? Inclusive, eu dou uma dica para vocês, se vocês forem criar, por exemplo, um projeto, um protótipo para web e para mobile, vocês comecem pelo mobile. Façam o web por último. Por quê? A gente aconselha, se tem um termozinho em inglês que eu não lembro no momento, mas que seria do pequeno para o grande. imagina, por exemplo, quando você, suponhamos que você fosse inverter, se fosse para o grande, aí quando você está desenvolvendo na plataforma grande, não há janela grande, aí simplesmente você vai encher de ícones, de texto, de objetos, porque você quer preencher aquele espaço o máximo possível. Aí até aí tudo bem, o problema é quando você for pegar esses mesmos recursos e vai organizar ele numa tela pequena. Aí vem o problema, como é que você vai pegar tanta coisa e vai organizar ele numa tela pequena? Então, por isso que fica mais fácil a gente do pequeno, a gente faz o pequeno primeiro para depois a gente fazer o grande. Seria uma comparação, por exemplo, você tem uma casa grande, está lá todos os seus móveis, aí você se muda para um apartamento, digamos, pequeno, uma casa pequena, onde é que você vai botar tantos móveis? O guarda-roupa não cabe no quarto, e tal. Então, quer dizer, vai dar um trabalhozinho maior. Então, vai do pequeno para o grande. Então, tem algumas pré-definições aqui, e nós temos o personalizado que você pode criar já os tamanhos personalizados que você deseja. Tranquilo aí? Todo mundo compreendendo? De boa? Aí, olha só, continuando aqui, tem os suplementos. Esses suplementos eu achei muito legal. Inclusive, nós vamos utilizar... Ah, a Jéssica colocou. Eu não entendi esse negócio do tamanho. Jéssica, vamos fazer aqui um exemplo, tá? Digamos, olha só, digamos que você... Deixa eu ver aqui uma situação menor aqui, mais fácil, aliás, mais fácil de você compreender. Digamos que a sua casa vai ter uma reforma, tá? Todos os móveis já estão organizados na sua casa, mas aí vai precisar pegar todos esses móveis e vai colocá-los em um quarto, tá? Para reformar o restante da casa. Vai ter como você organizar todos os móveis da sua casa dentro de um quarto? O que você acha aí? Tem como? Tem como? Tem como? Tá complicado, né? Mas, observa, exato. Então, Jéssica, não é que ele vai se organizar automaticamente numa tela grande. Na verdade, ele vai se organizar para o usuário final, mas quem tem que fazer essa organização somos nós que estamos desenvolvendo, tá? quem vai ter a sensação de se organizar automaticamente é o usuário final, ok? Vai ser o usuário final, mas nós que estamos desenvolvendo, nós que temos que pensar em todas essas possibilidades. Entendeu, Jéssica? a gente que luta. Exatamente. A gente vai vender um produto e esse produto ele tem que ir pensado exatamente como o usuário é quem cria software. Vamos lá. E aí, o que que acontece aqui, tá? Deixa eu liberar para carinho o que que tem saído. E olha só, o que são esses suplementos ou complementos como vocês queiram, tá? Eu, inclusive, já adicionei alguns porque quando você instala não vai vir nenhum, tá? E aí, eu já até instalei alguns complementos aqui para vocês verem como é que ele vai ficar. Então, esses suplementos basicamente são recursos que você pode trabalhar dentro do XI. maioria aqui está em inglês, tá? Mas observe, você vai desenvolver um 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 aplicativo para para iOS, um exemplo. Aí observe que está lá os designzinhos para iOS, tá? Aí se você quer fazer um, por exemplo, colocar um recurso dentro do seu app para que direcione para o Microsoft Teams que é o que nós estamos utilizando. Aí está lá um aplicativozinho. Aí tem, por exemplo, IconDrop, por exemplo, ah, eu quero, professor, adicionar ícones de telefone, de WhatsApp, de contato, de configurações. Instala aqui, não precisa você baixar na internet e trazer para o aplicativo, então você já pode instalar o complemento aqui, tá? E existem alguns, eu não conheço todos, tá? Tem até o Trello também aqui, tá? Então tem alguma partezinha de fontes que você pode trabalhar, então tem muita coisa que você pode procurar. daqui a pouco vocês vão ver. Aí vem documentos na nuvem, então quando você simplesmente salva, os seus projetos vão ficando na nuvem, então por isso que você pode acessá-los do aplicativo, ou seja, eu quero ver como é que está ficando no celular mesmo, aí você acessa, instala o XD no celular e vai estar lá todos os seus projetos, aí você abre para ver o comportamento, como é que ele está ficando, né? o comportamento. Esse daqui já foi um projetozinho que eu estava fazendo aqui, eu vou mostrar ele já já para vocês, para vocês verem que é muito simples, tá? Compartilhando com vocês seria exatamente você poder compartilhar o seu projeto para que outras pessoas participem, tá? Se não tem documentos na nuvem compartilhados, eu posso compartilhar. aí vem a partezinha de gerenciar links que não tem nada aqui porque nós estamos começando agora inclusive ele abriu aqui outra coisa que não deveria. Vamos lá. E a parte de excluído que eu não excluí nenhum ainda, tá? Lá em cima não tem o nomezinho atualizar, se eu clicar ele vai para a parte de atualizar para o pago, tá? Porque eu estou no gratuito. Então, primeiro vamos lá. Digamos, eu vou fazer melhor com vocês aqui. Primeiro eu vou mostrar um projetozinho que eu comecei, não terminei, tá? Ainda. E depois a gente volta e começa do zero só para vocês verem aqui basicamente o que é que nós vamos fazer nesse modo. Vou clicar aqui nesse exemplo. Vou mostrar todo o passozinho aqui para vocês, tá? Olha só. Eu comecei aqui o projeto, coloquei aqui, por exemplo, Carona Solidária, então, não sei se não está mostrando ainda para vocês, agora está. Então, Carona Solidária, aí coloquei um íconezinho, criei um cabeçalho azulzinho, coloquei o nome do login. Observe que é algo muito simples e observe que a gente só usa o que? Texto, imagens e objetos geométricos, né? Retângulos, elipses e assim sucessivamente. Eles não têm funcionalidades ainda para direcionar para um outro local, tá? Então, aqui eu tenho a tela de start, ou seja, quando abre o aplicativo fica nessa tela, a pessoa vai lá, coloca o e-mail e senha e entra. Se ela esqueceu da senha, ela clica aqui em esqueceu da senha que vai ser direcionado para uma outra tela para a redefinição de tela. Aliás, redefinição de senha, que eu não fiz essa tela aqui ainda. Se a pessoa não tiver cadastro, ela vai criar uma conta, então, vai exatamente para onde? A tela de cadastro, que é a terceira tela aqui, tá? Se ela clicar em entrar, ou seja, se ela já tiver o cadastro, colocou o e-mail, colocou assim, entrar, ele vai para a segunda tela, que é o início, tá? Nesse início, ele pode solicitar carona, tá? Visualizar quais são as caronas disponíveis, tá? Então, quando clicar em solicitar carona, vai abrir uma outra tela de solicitação de carona, que vem lá, por exemplo, origem, destino, tá? Basicamente, ficaria isso daqui. Depois vem carona disponível, ou seja, eu quero ver se tem alguma carona disponível antes de solicitar, por exemplo. Então, já posso ver lá a questão de quais são os destinos que tem caronas disponíveis. E aí, vou visualizar um relatório, ou, aliás, uma lista e eu posso me candidatar àquela vaga, né? Como é um serviço online, então, a partir do momento, por exemplo, tem uma carona, vamos supor aí, para peneiro, digamos assim, tá? Aí, na hora que eu for clicar, alguém já foi lá e clica, então, quer dizer, já não está mais disponível, tá? Então, é um serviço web, então, ele vai atualizando automaticamente aí, ok? Aqui, eu coloquei o histórico, ou seja, quais foram as caronas que eu peguei e tal. Então, eu vou fazer ainda cada telazinha. Então, observa que basicamente seria fazendo as telas do app. E depois, a outra ideia seria fazer as ligações entre cada uma das funcionalidades. Vamos lá. Jéssica, a isso de criar grande e depois pequeno. Aí, não, Jéssica, aí vem a outra parte, vamos com calma, tá? O app que é criado no Android, tá? Sim, aí, aí, olha só, como vem essa questão de, como é essa questão de você acompanhar no celular como é que está, tá? Deixa eu só, eu vou pegar meu celular aqui, e vou mostrar para vocês, deixa eu, deixa eu ver se eu consigo, só um minutinho aqui, tá? Eu vou abrir um programinho aqui, eu já vou compartilhar com vocês como é que eu devo fazer no celular, tá? É, só um instantezinho. Eu faço aqui no celular e vocês podem acompanhar quando vocês forem fazer em casa também. Só um minutinho aqui. Então, aquela conta que você utilizou para baixar o, aquela conta que você utilizou para baixar o, o Adobe, né? Ou seja, o XV, vai ser a mesma conta que quando você instalar o celular, já estou aqui no meu celular, tá? Vai ser a mesma conta que você vai utilizar para o aplicativo. Então, já instalei aqui o XV, tá? Vou clicar aqui no XV. No primeiro acesso, ele vai pedir a, a conta, ou seja, o e-mail e a, a senha, tá? No meu caso, já está logado. Observe que está lá o exemplo 1. Quando eu clicar, ele vai fazer essa, esse processozinho aqui. E eu observo que no celular a gente não vai ter as ferramentas de edição, tá? Ó, toque três vezes para acessar o meu espectáculo. você está disponibilizando na tela do celular, é? Aqui não está aparecendo. Está não. Está disponibilizando. Está não? Eita, foi mal, foi mal, pessoal. Deixa eu fechar aqui, tá? Foi mal, foi mal. Deixa eu fechar aqui o XV. Tá? Eu esqueci de compartilhar, Essa é a idade, pessoal, essa é a idade. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. E aí, estão visualizando agora? Ainda não. Eu estou com o celular. Estou bem. Foi. Pronto, agora foi. Agora foi. Agora foi, né? Isso, olha fofinho. Aí eu vou procurar aqui o, vou abrir o, o XV. Ó, ele vai abrir, como eu falei agora há pouco, no primeiro acesso ele só vai pedir o usuário e senha. Apenas isso, tá? Aí eu observo que está lá o exemplo 1. Você vai esperar um, aguardar um instantezinho para que ele possa. O que que acontece aí? Agora tem a força aqui. Olha lá, essa daí é a tela do meu computador, aliás, do meu celular, tá? Ele está dando lá uma opçãozinha, dizendo que tem três fontes não encontradas. Então eu vou clicar aqui e mostrar só para ver se ele vai, vou clicar aqui e... Deixa eu ver aqui se está... Colocar essa... Pronto. Ó, observa que ele está aí, a fontezinha, ou seja, tudo organizado. Eu não criei ainda as funcionalidades para quando clicar em entrar, ele direcionar para uma outra... Tudo isso eu vou fazer ainda, tá, pessoal? Tudo isso eu vou fazer ainda, tá? Inclusive, você vê que o nome entrar e ele não está centralizado, vou ter que centralizar, tá? Então o intuito é que você veja no celular como é que está ficando o seu projeto. Esse é o intuito, tá? Aí quando você clica em entrar, ele passa para uma janela, ou quando você clica em esquecer a sua senha, ele vai para uma tela de redefinição de senha, quando você clica em criar uma conta, ele vai para uma... para redefinição, aliás, para criar uma conta. Então seria esse o intuito principal aí do app. Entendeu aí? Ou seria a questão do FDI. Compreenderam aí como é feito esse processo de você acompanhar no celular? Sim, sim. Jéssica colocou. Eu quis dizer assim, se eu criar um aplicativo para celulares, esse mesmo aplicativo vai pegar no celular Android? Depende de você, Jéssica. O que acontece é o seguinte, aqui é só um protótipo. Agora, a parte de desenvolvimento é você que vai definir se você vai desenvolver para Android ou você vai desenvolver para iOS. Eu digo a você o seguinte, a parte de você desenvolver para iOS, ela é uma parte que ela vai precisar de muitas validações. Então é como se você desenvolvesse dois aplicativos, um para um e outro para outro. Não é que o mesmo vai funcionar para o Android e para o iOS. O Android, você vai ter que fazer seguindo as regras do Android e publicá-los dentro da Play Store. E para você publicar ele como como iOS, aí as regras são outras e ele tem que ser publicado lá na loja da Apple, que é na Apple Store. Então basicamente seria isso daí. Ok? Entendeu? Se você observar, nem todos os apps ele tem para as duas plataformas. Porque assim, isso encarece mais o projeto e muitas vezes você vai criar, por exemplo, um app, vamos pegar aí um exemplo. Nesse caso, como é um aplicativo de uso geral, é interessante que tenha obviamente as duas plataformas. Mas assim, sabendo que isso vai encarecer um pouquinho mais, porque vai demandar um tempo maior no desenvolvimento do app. Aí, por exemplo, as pessoas utilizam o Android, geralmente fazem o Android, porque quando ele desenvolve um app que não tem as mesmas exigências do iOS, porque as exigências do iOS são maiores, ele vai atingir, digamos, um milhão de pessoas. ou seja, um milhão de pessoas pode baixar o meu app. Aí, eu vou fazer, tendo um trabalho maior, que é para a Apple, ou seja, para o iOS, e eu vou atingir 200 mil pessoas. Então, o que ele vai fazer? Não, vou para o iOS que eu consigo atingir um número de público ainda maior. Aí, se você, por exemplo... Mas também, professor, acho que isso vai ter muito a questão de para quem você está desenvolvendo o aplicativo e qual é a marca que geralmente eles chamam de iOS, no caso, iPhone e tal, ou Android normal. Exato. Aí, olha só, uma explicação. Eu, por exemplo, montando esse app aqui do Carona Solidária. Carona Solidária. Teoricamente, a pessoa que vai comprar um iPhone, ela tem o requisitivo maior, ela não vai precisar de Carona. Na teoria, né? Na prática, a gente sabe que não funciona bem assim. Mas, na teoria, seria basicamente isso. Então, quer dizer, o número de pessoas, eu vou ter um trabalho certamente um pouquinho maior para desenvolver um app que eu vou ter um número de pessoas com aquela plataforma muito pequena. Agora sim, tudo vai ter que ser levado, tudo tem que ser pensado, de que forma você vai fazer e tal, para que, digamos, seja algo viável. Entendeu? Entendeu como é? Sim, sim. Outra coisa que eu estava dando uma pesquisada. O interessante antes de procurar isso era fazer uma pesquisa de campo, saber o tipo de telefone que as pessoas estão usando e tal. É, exatamente isso. Inclusive, foi até bom, Daniel, você tocar nesse assunto porque eu estou estudando isso daí, que inclusive eu também estou estudando uma plataforma chamada de Android Studio, que é uma plataforma oficial da Android para o desenvolvimento de apps. E a linguagem que ela utiliza lá é o Java. Aí eu já estou começando a estudar aqui nos tempos vagos que eu tenho. Então, assim, fala-se muito a questão de antes de você desenvolver um app, você poder pesquisar para saber se realmente existem pessoas ou existe demanda para o uso. E muitas vezes para você saber isso você vai ter que instalar o aplicativo, você vai ter que, por exemplo, instalar o aplicativo daquele segmento, você ir lá, por exemplo, nas lojas e visualizar os comentários das pessoas e a partir daí você vai passando a ter ideia de dizer eu já sei como não fazer ou eu já sei como fazer e assim sucessivamente. Certo? Tranquilo? Entendeu aí, Daniel? Entendeu aí todo mundo? Sim, sim, entendi. Beleza. Só um detalhe, estou ajustando aqui o texto, o entrar. Você vai ver que é só clicar e usar as setinhas ou clicar, segurar e arrastar como você preferir. Eu vou voltar aqui para o início para a gente fazer aqui, começar uma nova ideia. Ele veio para cá e a gente vai, aqui eu vou apresentando para vocês os recursos. Então, eu vou usar esse primeiro aqui, que é o iPhone. Ele já me dá uma ideia aqui do iPhone, aí você vai dizer que ficou muito estreito e tal, porque ele está usando aqui um... Eu posso aumentar também, tá, pessoal? Eu ainda estou na tela do carinho do celular. Não, não, foi erro meu aqui, porque eu estou dentro do programa, mas ele ficou na mesma janela, ele não compartilhou automaticamente a janela que eu abri. Uma falha muito. Vê aí, vê se aparece agora para vocês aí. Acho que daqui a pouco aparece. está tudo escuro. Tem só um asinho. Está tudo escuro, mas... Vou... aparecer. Está na internet. Ah, pronto. Está na internet. Está. Deu um auxilado. Apareceu, Vície, para você, a página aí, a página em branco? Sim. Ele não apareceu não, para mim, professor. Apareceu para todo mundo. Apareceu já aqui. Está aparecendo aí, né? Realmente a parte que não apareceu foi a hora que a internet teve uma falha. Vamos lá. E aí, Daniel, apareceu? Ainda não, mas pode esperar um pouquinho para ver se volta. Minha internet do outro lado aqui também deu uma caída. Ah, apareceu agora. Vamos lá. Eu escolhi aquele modelozinho lá, só para... Primeiro, para apresentar as ferramentas a vocês, né? Eu posso aumentar, está vendo? Essa partezinha aqui. Tá? Posso enlarguecer, posso... Posso editar, melhor dizendo. Por enquanto, nós não temos um propósito aqui, a não ser apresentar para vocês a estrutura. Então, ao lado esquerdo nós temos a barra de ferramentas e observe a quantidade de ferramentas que nós temos aqui. São poucas, né? 3, 6, 9 ferramentas, 12 ferramentas ao todo. Tá? Então, nós temos o primeiro que é selecionar, que é quando você clica em cima do objeto e tal. Eu tenho a ferramenta de retângulo, então eu posso clicar na ferramenta retângulo, clicar, segurar e arrastar. Se eu segurar a tecla shift, observa que o retângulo vai ficar de um tamanho padrão, ou seja, vai ficar um quadrado, melhor dizendo. Então, observa que, inclusive, ele trabalha até com pixels aqui, quer dizer que eu já alinei aqui. utiliza-se, inclusive, a mesma lógica do Illustrator, do Photoshop, na Vitória. Ainda não apareceu na Vitória, eu sei o que é. Assim que aparecer, você me fala na Vitória. Qualquer coisa, eu dou uma analisada. Ah, tranquilo, beleza. Então, seguindo aquela mesma ordemzinha lá do Photoshop, do Illustrator, criou um objeto, evita de manutenção manipular o objeto utilizando a própria ferramenta retângulo. Então, volta para selecionar, observa que você pode aumentar, tá? Largura, altura, você pode criar o objeto curto, tá? É o mesmo processozinho aqui, que vocês já conhecem. Outra coisa que vocês podem fazer, daqui a pouco eu vou continuando, tá? Nas outras ferramentas aqui. ao lado direito, nós temos a parte de alinhamento, então, você pode alinhar os objetos, tal. Então, observe que eu utilizei aqui, por exemplo, a partezinha de alinhamento, eu consegui alinhar ele exatamente no centro da página. Então, eu sei que o mesmo espaço de cima é igual de baixo, que da esquerda ou da direita, então, eu posso fazer toda essa edição, tá? Essa repetição de grade eu vou deixar para mostrar para vocês mais na frente para não confundir. aqui, ele vai dar uma largura e uma altura em pixels, tá? Ele vai dar uma largura e uma altura em pixels, que eu posso também estar alterando aqui. Então, por exemplo, tem um cadeadozinho aqui, que eu vou ter a proporção, ele está aberto, então, se ele está aberto, eu posso, por exemplo, colocar aqui 300, e observe que o retorno lá, ele muda o seu formato, tá? o seu formato, você vai dizer, não, professor, mas se eu quiser, sim, posso utilizar o Ctrl Z normal, isso é algo padrão, se eu quiser alterar a largura e a altura ao mesmo tempo, eu fecho o cadeadozinho, tá? e aqui eu vou simplesmente, por exemplo, 300, vamos lá, e observa que ele altera a proporcionalidade para ficar os retângulos com o mesmo tamanho, ou seja, os mesmos lados. Outra questão que você pode observar é a questão da referência, ou seja, da posição através do eixo X e do eixo Y, tá? Nós podemos girar o objeto aqui em graus, nós podemos inverter o objeto, tá? em algumas plataformas é chamada de espelhar, tá? Então, podemos fazer essa partezinha aqui. Outra coisa que nós podemos fazer é o seguinte, posição fixa ao rolar, essa posição aqui ao lado direito, seria basicamente o seguinte, suponhamos que na hora de se reslentar, se a barrinha está descendo, ou seja, o ar, o ar que está descendo, a barrinha de rolagem, se você quer que esse retângulo ele seja uma posição fixa, você vai descendo a barrinha de rolagem e ele fica fixo ali, ele não sai daquele lugar, ou seja, sempre você vai visualizar esse retângulo, aí você vai dizer, pô, professor, mas é esquisito, eu vou descer uma barrinha de rolagem e ele vai ficar sempre no mesmo lugar, é? E para que seria utilizada essa posição? Digamos, você tem um título, um cabeçalho, você quer que aquele cabeçalho e aquele rodapé eles fiquem sempre fixo, tá? O conteúdo, ele desça, suba, mas aquele, mas aquele cabeçalho, aquele rodapé, eles fiquem fixos, tá? É, a Dana Vitória ainda não, não está conseguindo ver, né, Vícia? Não, o meu Deus, o senhor está travando. Oi? E tipo, professor, eu consegui visualizar a tela branca, mas eu não conseguia, tipo, o senhor disse que fez um quadrado mostrando as ferramentas e eu não consigo ver nada disso, tipo, travou, só a imagem branca mesmo. Aqui está só o quadrado. Pronto, deixa eu só desligar aqui rapidinho o meu roqueador para a gente ver se é isso. Tá certo. Tá certo. E aí, gente, estou fazendo o que nessa quarentena nesses dias? Comendo, muita besteira. Eu, na vida. Por que é gorda? Eu estou com saudade de tomar assaíma desde o ano que eu mais tomei. Oi. Oi. Eu queria que o iFood vivesse a entregar aqui na minha casa. Maria, você está... Tô, 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 quem? Compartilha aqui de mim. Peraí, primeiro, todo mundo está me vendo aí? Só para saber. Sim. Estou não vendo. Eu vou compartilhar aqui. Estou vendo sim, mas ainda meio travando. Estou vendo a Leidiane também. A minha internet aqui agora está dando um celular até rir. Leidiane, muito bem. A Leidiane até de farda está. Muito bem, Leidiane. Ai, gente, não estou de farda, não. Estou aqui sentado. Eu sou fácil. Tem ânimo para botar uma roupa. Por isso que eu não estou com a câmera ligada. Estou só o pó. Meu cabelo, meu Deus do céu. Não vou nem comentar. Teve um caso bem engraçado. Não sei se vocês viram. Os Estados Unidos... Pessoal, assim que aparecer aí a plataforma para vocês, tá? Certo. Teve um caso nos Estados Unidos que o cara estava participando, fazendo uma laje de trabalho, né? só para barra de cueca. Só de camisa normal, né? Só vestido da cintura para cima. Ah, certo ele. A reunião acontecendo. Aí teve uma hora que ele esqueceu que estava de cueca e levantou-se, ué. Aí levantou e começou... Ele começou a se espreguiçar e tal, e fazer um alongamento, ué. E a resenha é que ele estava com o celular desligado, então... Ele não sabia. Os colegas de trabalho começaram a ligar, a ligar para ele... Não, o celular desligado, não. Eu achava de branco. Começou a ligar para ele e ele não conseguia ver o telefone. Ele lá de boa, fazendo alongamento de cueca e tal. Daqui a pouco, ele conseguiu ver o celular e atendeu o celular e a colega disse, olha para a tela. Quando ele se viu de cueca na tela, aí correu. Foi bem engraçado. E tudo. E tudo. Parece que tem coisa que eu faria. É. Vai provocar um monte de medo. Olha o medo. Porque o pessoal já faz isso na apresentação dos jornais. Lediana, você está falando mal sobre o que eu vou fazer. Obrigado, eu acho. Está cortando, Lediana. Está cortando, Lediana, sua... Deixa eu ver aqui. Ele normaliza aqui. Estou conseguindo mais ou menos ouvir sua voz, Lediana. Está bem baixinho. A internet é o pessoal aqui. Ah, tá. Eu entendi. Claro. Isso que é a cara desse negócio. Uhum. Deixa eu ver aqui se eu... Eu sei também que a internet está um pouco lenta mesmo. Aliás, é falha. Não é nem questão de lenta. São algumas falhas. E a plataforma aqui, ela não ajuda. Porque observa que, no momento, por exemplo, a internet deu uma melhorada. Vocês conseguem me ver, me ouvir. Mas quando eu compartilho, ele não vai. Então, é... Isso chama-se Microsoft Teams. Vou ficar tentando aqui até que mostre aqui e a gente consiga usar. Apareceu também. Agora sim, né, pessoal? Apareceu. Está vendo? Eu só fiquei indo e voltando e voltando para a gente. Então, pessoal, recapitulando aqui, tá? Eu aconselho, desde lá do Illustrator e do Photoshop, que vocês não utilizem para manipulação do objeto ou a própria ferramenta que você criou o objeto. Ou seja, retâmbio. Então, volta para a ferramenta seleção. E aqui na ferramenta seleção, você pode, digamos, fazer a edição. Aumentar, diminuir, deixar os cantos arredondados ou não. Tá? Então, você pode fazer essa manipulação. Ah, ficou muito grande. Eu posso fazer ele manual, clicando aqui e diminuindo. Ou eu posso, observa que ao lado direito, está lá a largura e altura. Ou seja, L para a largura e A para a altura. Você pode fazer essa edição aqui, sem problema nenhum. Tá? Você pode fazer essa edição aqui. Uma outra coisa que eu estava explicando agora há pouco é a questão do posição fixar ao rolar. Então, se eu marcar essa opçãozinha aqui, esse objeto fica fixo. Você não vai perceber nenhuma alteração agora. Seria na hipótese de ter uma barra de rolagem que você fosse descendo. Então, o retângulo sempre ficaria visível. Tá? E que aí eu expliquei que seria basicamente para você utilizar ele num cabeçalho e no rodapé. Porque o conteúdo desce, mas o cabeçalho pode ficar fixo. Tá? Outra coisa que seria a questão do layout. Ajuste responsivo. Tá? Então, por exemplo, se ele estiver desmarcado, aí não vai, Géssica, essa questão. Por exemplo, observa que lá no início, quando a gente escolheu esse modelo, ele dá suporte para vários tamanhos, vários celulares. Então, quando eu coloco o suporte responsivo aqui e ajustar, quer dizer que independente do tamanho do celular, ele vai se ajustando. Para o iPhone, para o iOS e tal, ele vai fazendo esse ajuste. Tá? Deixa eu ver aqui. O sistema de grids, basicamente, eu vou até mostrar para vocês já já aqui, que é quando você... Deixa eu ver aqui. Eu vi no YouTube, imagina, entendi. Para que serve. Então, o sistema de grids... Deixa eu ver aqui se eu... Tem uma opçãozinha aqui em algum ponto. Tem aqui. Tem uma opçãozinha aqui. Se eu encontrar aqui, eu mostro ela para vocês, tá? Ah, porque eu estou com o objeto ativo. Tem uma opçãozinha. Como eu encontrar, eu mostro. Como eu estou encontrando, eu vou. E as grids, basicamente, é você criar um monte de linhas virtual, ou seja, na frente do projeto, para que você possa alinhar, organizar os dados, as informações dentro da página. Tá? Então, seria, por exemplo, você pegar uma tela, dividir em três colunas, e você saber que você vai trabalhar um conteúdo na coluna 1, o outro conteúdo na coluna 2, e assim sucessivamente. Então, as grids são, na verdade, linhas com que você divide a tela. Eu mostro para vocês assim que eu encontrar, tá? Deixa eu ver aqui. Raio de frente. Modo de mesclagem. Uma opçãozinha aqui que eu não... Eu já encontrei ela, só não lembro agora onde é que ela está. A responsiva, então, independente do tamanho de tela, o app vai se ajustar, tá? Nesse caso, o modo... Aliás, uma observação, tá, pessoal? Essa configuração está sendo feita no retângulo. Então, nesse caso aqui, eu aumento o retângulo, mesmo que eu deixe ele assim, grande, e eu deixo essa opção responsiva, digamos... Professor, vou dar uma saída aqui rapidinho. Boa aqui na aorta, rapidinho. Ah, ele vai aumentar ou diminuir, tá, pessoal? De acordo com o tamanho da plataforma. Nesse caso, eu estou falando do retângulo e não da base, ou seja, da folha aqui, tá? Então, a opacidade, digamos, eu vou colocar uma cor aqui, só para vocês verem, tá? Vou colocar aqui um vermelho aqui em cima. E vem aqui a opacidade. A opacidade, como vocês sabem, é transparência, tá? Ele é transparência. Digamos que eu tenha... Vou colocar aqui, vou deixar ela 100%. Eu posso segurar a tecla Alt e posso duplicar o objeto. Vou colocar um verde aqui, ó. Se eu colocar uma transparência nesse verde, eu observo que ele consegue visualizar o objeto de trás. Tá? Então, a opacidade, ele seria para esse intuito aqui. Certo? Ou seja, efeito, né? Se eu trabalhar com a partezinha de efeito. Vamos lá. O modo de mesclagem, nós vimos lá no Photoshop, tá? Então, esse modo de mesclagem é quando tem objetos sobrepostos uns aos outros. Aí tem lá normal, escurecer, multiplicar, sobreposição, clarear, tela, luz suave, luz direta, indireta, saturação. Então, isso daqui é quando tem mais de um objeto um sobreposto ao outro. Ok? Em seguida, nós temos, por exemplo, essa opçãozinha aqui de mesmo raio para todos os cantos. Ou você pode definir, tá? Mais abaixo aqui, qual vai ser o raio para cada um dos lados. Por exemplo, eu posso fazer isso manual. Deixa eu ver se eu tenho como fazer. Manual eu não tenho como Photoshop, tá? Então, eu tenho que fazer ele por aqui. Digamos que na parte inferior eu vou colocar aqui um 20, ó. Aí você vai observar que só o lado esquerdo aqui, inferior, ficou 20. Aí digamos que... Deixa eu descer mais aqui. O lado direito inferior eu vou colocar um 50 aqui, ó. Aí você vai observar que só o canto direito superior aqui ficou com um raio de 50, tá? Então, ele já ficou com a curva. Ou eu posso colocar todos os raios iguais sem problema nenhum, tá? Continuando aqui, aí vem aqui o preenchimento, como vocês já viram aqui. Eu tenho uma borda, então eu posso colocar uma borda, por exemplo, colocar um verde aqui. Aí você vai dizer, ah, professor, não dá nem para ver o verde, porque o tamanho aqui está 1. Eu vou colocar 8, por exemplo, e vocês vão ver que o retângulo lá agora está com uma bordazinha, tá? Posso escolher traços, por exemplo, colocar 2 aqui. Observe que ele fica lá um monte de tracinho. Vou colocar 1. Deixa eu ver aqui, como é que fica? Não dá nem para ver. Vamos colocar aqui 10. Observe que fica lá um monte de pontinhos, tá? Aí tem aqui a personalização de você colocar cantos arredondados, ou seja, na linha. Então, você pode personalizar. A parte de sombra, você pode clicar aqui em sombra, você vai dizer, ah, pessoal, mal dá para ver a sombra. Então, mal dá para ver sim a sombra. Mas eu posso chegar aqui, vou colocar um 20 aqui. Sabe que ele já apareceu uma sombra ao lado direito do objeto, tá? Ah, eu no Y, ou seja, no eixo Y, eu vou colocar 30. Observe que eu posso posicionar, tá? Posso posicionar uma sombra, ou seja, criar um sombreamento aí. Certo, pessoal? Então, assim, a edição do objeto seria basicamente utilizando esses recursos aí. Eu vou deixar esse retângulo, possa ser que a gente use. Eu vou só diminuir ele aqui, ó. Vou fechar aqui, porque está o cadeado fechado aqui, aí ele aumenta tudo junto. Deixa eu fechar ele assim. Então, lá. Eu posso, pessoal, fazer as mesmas formatações com a elipse, tá? Então, eu posso clicar na elipse aqui ao lado esquerdo, posso fazer as mesmas coisas e eu observo que existem os mesmos recursos, tá? Existem os mesmos recursos aqui, então eu não vou nem me prolongar aqui nessa questão da elipse. Mas eu vou me prolongar aqui no triângulozinho, porque o triângulo... Apareceu aí o triângulo, pessoal, que eu fiz? Ainda não? Não. O triângulo aqui está de boa. Não está não, deixa eu aparecer o triângulo. Só o retângulo, né? Deixa eu ver se ele aparece o triângulozinho aí para... Oi? Aqui ficou tudo escuro. Acenda a luz, acenda a luz. Ah, tá. E aí, se ele... Se ele mostra aí o triângulozinho. Está aparecendo uma nova. Vamos, pai. Pessoal, está escuro para os demais ou está só para a Leidiane? Não, aqui no meu está, mas só está o quadrado vermelho, com sombra. Ah, eu também. Apareceu o retângulo e o círculo. O meu está escuro. Na verdade, ele já está aqui. Pronto. Juntando aí um monte de coisa. É a internet minha, de vocês, e o aplicativo ainda por cima. Se eu não estou olhando aqui a internet, não é que ela esteja ruim, sabe? Ela não está assim por cima. Deixa eu ver se ela muda aí para o triângulo, porque aí eu quero mostrar para vocês a partezinha de edição aqui do triângulo, que ele já tem um recursozinho diferente. Pois é, pessoal, não está legal, não é? Ah, ainda não mudou não, professor, nada aqui não, não mudou. Aqui só apareceu o triângulo e o círculo, que o senhor está fazendo. O círculo, não é? O círculo, o círculo e o retângulo. E o retângulo. É, já era para aparecer, eu acho que deve ser a internet também, que não está legal. Pessoal, vamos fazer o seguinte aqui, tá? Já que ela não está legal, esse ponto aqui, da gente poder acompanhar ela de uma forma mais exata, tá? A gente até finaliza a aula. Bom, professor, e... Ah, mas pelo WhatsApp não vai dar para compartilhar a tela. É, não vai dar para acontecer mesmo. E aí, o que acontece? A gente, na próxima aula, a gente continua montando esse projeto, conhecendo todas as ferramentas. E aí, a gente já vem com a ideia de começar a montar um aplicativo. Aliás, montar um protótipo, né? Entendeu? Ah, eu quero que até peço para ela, para que vocês já comecem a maturecer uma ideia aí. O livro, ele está trabalhando com o protótipo de um app para ajuda escolar, tá? Para compartilhamento de matérias na escola, tá? Mas aí vocês podem ir pensando em outras possibilidades também, porque aí vocês vão fazer um de vocês, tá? Tentem instalar na casa de vocês, para quem tem, né, o computador. Para quem tem só o celular, vai assistindo as aulas, que eu vou disponibilizar, né, ainda no YouTube. Vai assistindo as aulas para irem compreendendo e, tá? Enquanto isso, eu vou pensando aqui em uma forma, ok? E aí, quando for na próxima aula, a gente começa a montar algo mais certinho, beleza? Certo. Tranquilo, pessoal? Então, desculpa aí pelo fato também da minha internet estar ruim, né? Mas tem coisa que não está ao nosso alcance, tá? Mas tenha uma ótima semana, todo mundo. E cuidado, né? Tomem cuidado, que o Biu está pegando a cada dia, tá? Para que ninguém venha a doer-se, certo? Então, estão liberados e fiquem com Deus. E até semana que vem. Tchau. Tá? Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.